Olá pessoal do EAC Digital, muito orgulho estar aqui nesse momento representando um dos maiores clubes aqui de Turma Alino Rosário do qual eu tive o prazer de comandar e ser campeão por duas vezes e participar de uma final. É um jogo inesquecível, haja vista, o maior momento do futebol é o gol. E nesse jogo, você citou aí, saíram nove gols, uma final inesquecível, dois times que chegaram na final por mérito e um jogo inesquecível, como eu disse. Lembro de vários detalhes, sei que perdemos o primeiro jogo de 3x1, onde o time do Rosário foi muito desfalcado, eu cito aqui o Ismael, que estava fazendo um grande campeonato, que fez um grande campeonato, tinha se acidentado de moto e nesse primeiro jogo não pôde participar e fez muita falta para a gente e nós perdemos esse jogo de 3x1. E como o campeonato de bairro de Turma Alino é muito aguerrido, muito disputado e personagens polêmicos, era aquela gozação e no meio da semana foi muita gozação no time do Rosário, que tem torcedores polêmicos, né? E os jogadores assimilaram isso aí durante a semana e treinaram forte e foram para esse jogo da final, do 5x4, com sangue nos olhos e proporcionou um grande espetáculo, o melhor jogo, falo com toda certeza, os melhores jogos, jogos que já aconteceu aqui no Pedro Jacques Lopes, né? Lembro até do nosso amigo Demostra, logo depois do jogo, ele fez esse comentário comigo, Edinho, melhor jogo que o Pedro Jacques Lopes já viu. Aí tem uma frase que ele fala, que eu não gosto de falar, porque parece que eu estou desmerecendo o título da saudade, mas ele fala assim, Edinho, o melhor jogo que eu já vi no Pedro Jacques Lopes, essas palavras do Demostra. Só que o seu tio foi garfado. Mas não vou entrar nesse mérito de forma nenhuma, saudade do Grandinho, jogadores excepcionais, Robich na época voando, Farolzinho, Doinha no gol, Timasso. Mas o Rosário vendeu o título caro, entregou caro aquele troféu, né? Ganhamos o jogo de 5x4. Gente, dentre tantas as lembranças, o que ficou também marcado foi a participação da torcida, chega a arrepiar quando eu lembro, a torcida do Rosário é uma torcida diferenciada, que em todos os jogos fez a diferença e nesse não foi diferente. Lembro que quando acabou o jogo, a gente com o placar, ganhou o jogo, mas perdeu o campeonato, a torcida não parou de cantar e de vibrar e de aplaudir de pé os jogadores. Então a torcida do Rosário, de todos os jogos, é uma atração à parte e nesse jogo não foi diferente. Realmente foi um jogo inesquecível. Essas são minhas lembranças, muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho